Oi? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 好,謝謝. 好好聽喔,好。 好,今天很簡單,今天有我們新理大學,像我們社會員山,因為我們國外壇的學長,學道,今天你們特別好聽,特別好聽。 vocês também sejam bem-vindos, mas não vai ficar em seu lugar, em seu lugar é bom, mas não é muito difícil, mas não é muito difícil, se não é muito difícil, mas não é muito difícil, se não é muito difícil, agora você tem que ouvir? Não tem que ouvir? Não tem que ouvir?